Mãe, dirige bem, ó. Ah, dirige bem, pedra. Não tô se atentando? Oi. Vem, a minha pequena. Ai, eu tô do lado. Vamos lá botar o peixe. O médico não vai, né? É, colocar o peixe no mar. Nós temos que colocar o peixe no mar. Para encontrar onde ele nasceu, né? Isso aí. Os peixinhos também tem família, é verdade. Nós temos família. Ó, quanta luz fica? Eu coloco o peixe no mar. Eu coloco o peixe no mar. Lá no fundo? Não, lá no fundo não. Pode colocar aqui na... Vamos lá no fundo, Ló. Não, não pode, não. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Pode colocar aqui, ó. Aqui. Nossa, tá gelada essa água. Tá gelada mesmo. Caramba. Eu tô com medo. Assim, ó. Tá. Ó. Gente. Pode vir, pode vir, princesa. ... Não, não, não. Ai. Ai, ai... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. vai embora. Ele tá pra lá, gente. O peixe tá pra lá, mas ele tá mexendo. Ilumina, filha. Cadê a tia? Mas esse peixe tá estranho, gente. Deixa eu ver seu borsinho, filha. Ele tá de ponta cabeça pra lá. Por quê? Não, acho que ele foi. Ele foi. Ele foi? Foi. Acho que ele tá dormindo. Ah, deve estar dormindo. Nenê, deixa eu pegar essa lanterna pra você iluminar também. Ele chegou em casa, ele tá dormindo. A mãe dele mandou, né, mamãe? A mãe dele deve ter mandado, ele dormindo. Esse peixe dormiu, foi, não mais? É, ele tava muito cansado. Passou muito tempo fora d'água e cansou muito ele. Calma. Aí, procura também. Não tô vendo de leite. Ah, então já foi embora. Volta. 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 Mano? 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 Vai molhar tudo. Cuidado. Ai, me molhei aqui. Molhou? Não. Perdeu tudo. Tá gelada a água, né? Deixa eu ver. Agora vai ter que... A água tá molada agora. Não, não perdiu. Tá molada agora. Ai, meu Deus. Quase. Tô mais escuro aqui. Tranquilo, gente. Vocês vão ter que tomar banho depois. Não, não. Eu tô mais... Eu tô mais... Tomar banho. Então... Não tem que ser água salvosa. Tem sal. Mas saca é bom. Né? Que falam. Não dó na comida? Ela é salgada. Põe o dedinho aqui. Eu não gosto de salgada, não. Eu gosto de gosto. Põe o dedinho aqui na água. E põe na boca. É só o dedinho aí. Ai. Põe o dedinho aqui na água, e põe na boca. Vai ver como é. É salgado, tá vendo? Parece a leia que eu comi quando era mais meia salva Aí faz não, fica no cabelo, fica em tudo Mas tem água doce aqui Não tem De chocolate Só da garrafinha Que difícil Que difícil Salgado é ruim Eu gosto de chocolate Hoje o tio Scorch Acho que tá vendo Coco de fantasma Aí tá trazendo a Sassá Verdade Você já conheceu a Sassá, Gabriel? Acho que eu já vi ela Mas não lembro muito quem não Eita Eita Quase fiquei cego aqui Tu já viu a Sassá já? Eu já vi ela Mas já faz muito tempo A Sassá é minha melhor amiga Sabia? Quem é? Ele gosta muito da Sassá É minha Eita É minha Eita A Aurora vai ficar com ciúmes Se eu ouvir que ela é sua mulher amiga A Lola também é minha melhor amiga Eu ia perguntar Eu ia perguntar da Aurora agora Eu ia perguntar dela mesmo Eu ia perguntar dela mesmo Deixa eu ver se ela tá na verdade Não dá Não dá Será? A Lola Aqui é o Bruno Que tá falando nesse áudio aqui Tá? Eu acordei Mas... É... Acordei Vou aproveitar Nossa Tô no negócio aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Oi gente Aqui é o Bruno Que tá falando aqui É o Bruno Que tá falando aqui no áudio Tá? Oh! Gente eu tô... Vou ter que desligar Ah Chegou Ah 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 Olá Oi 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 I I I I I leep van é velho é Ela é excessiva! Fala! Te pedi, te pedi! Ai, te pedi, te pedi! Desculpa! Eu te dou um presente, se você quiser! Olha a foto na casa! Parece que o seu irmão levantou os braços e ela estava feliz! Não peguei não, não peguei não, foi pra outra pessoa! Essa não é linda, ela não... Não foi pra mim não, não foi pra mim não! Oh, Bruninho não pode mentir ainda! Olha o seu irmão! Vem, vem! Vem, vem! Não mentir assim, pode não! Oh, o babá tem o seu irmão! O babá tem o seu irmão! O babá tem o seu irmão! Ela é igual eu também! Ela bate! Que mentira! Ó! Ó! Nossa senhora! Mentira! 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 Eu acabei de criar aqui, ó! Fiz com a alenha! Eu fiz com a alenha! Eu fiz com a alenha! Mas tá branquinha, filho! É o limpeza! É o limpeza! É o parofa? É o parofa! Não! 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 Não come não! Não come não! Tete, você já comeu! Já viu que é ruim! Sai! Não! Não é comida! Não! Não é comida! Não é comida! Não é comida! Não! Só pode brincar com a alenha! Não! Olha! Olha! A bola! 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 Não! Não! É isso! Olha! 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 A cabeça! A bola! Olha! O tamanho da cabeça! A bola! A bola! Respira! 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 O Bruno! O que é? A bola! Também na cabeça do seu céu, também na bola, cara Por noite, eu tava indo na bola A cabeça igualzinho na bola A cabeça igualzinho na bola Não me pega Não me pega, não me pega Eu vou correr atrás de você, Bruninho, não me pega Eita, como se papai sofre O que é isso? Isso que eu não tô fodendo O velho não sai O velho não sai O velho sai A Tete, ó O Tete, ó O velho É meu mano, velho Mas acho que eles estão velhos, não? Só tem um, dois milhões de anos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você acha? Você acha? Para pra ver, pra gente Foi um teste Para pra fazer uma pergunta pra ela Faz uma pergunta pra ela Acho que tá falado, só parou o negócio Deu o quê? Deu o quê? Deu o quê? Acho que tem um negócio Deu o quê? Foi um teste Ai, ai, ai. Aiiii Aiiii Tá vendo que não era em você Tá vendo? Não era nem você Não Que que tu falou que é essas antes? O que é isso que é? Opa! 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 Achou que o que? Aqui! Nossa! Copa de contasmas? Eu tô aqui, eu tô aqui. Quando a Nemeida me tá acordado, ela... Tô aqui na praia. Eu? Você sabe? O que você tá fazendo, Nemeida? Eu sou... Eu sou... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você quer fazer? Faz carinho, faz carinho, faz carinho. Oi! Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Ai, meu Deus, Nemeida. O que você come? Minha balinha, meu braço e minha perna e minha cabelinha. Oi, Nemeida. Vá, 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 Vá. já passou já passou vamos passar uma bandagenzinha já passou já passou eu vou passar uma bandagenzinha colocar aqui vai vai ficar agora também tá vendo que porque tem que tomar cuidado você pode passar para a mamãe a garrafa vazia ai meu deus a salsa na água meu senhor levante os bracinho opa opa é salgada ai que delícia e aí 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 que cheiro de peixe que vocês estão um cheirinho de peixe agora eu tô sentindo nada É uma boa de vergonha. É uma água. É um saco sujo. Eu não tô sentindo nada. Uns três peixinhos. Eu não tô sentindo nada. Não? Olha lá a minha voz. E aí, pessoal? E agora? Ela é a atriz. Eu não tô sentindo nada. Não? Ai, que peixinho. Caramba. Nossa, eu achei aqui na praia. Do lado aqui. Meu Deus do céu. Tô pesado, filho. Vou deixar aqui de novo. Eu queria fazer mais coisas de criança. Não fez os negócios de criança. Tem uma água aqui. Você jogou na água, mas no negócio eu joguei. O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? Tá escrito. Saladar. Doce. Muito. Doce. 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 Olha essa luz aí, né? Minha kawaii. Doce. 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 Fica que nem a titia Como que você diga kawaii? Como você diga kawaii? A titia pato? A titia pato Como que faz isso? Como que faz isso, por favor A titia pato é? Por favor Sabe sim, sabe sim Fala para nós Fala batado Fala batado Que não vai atingir Olha Olha Mulei muito Fala Olha Olha Pega esse negócio Pega que eu estou muito baixinha Ah não, mano. Ai, eu sou muito macinha. Você se desfocou tanto a memória minha. Nossa, é muito legal isso. É muito legal. Gostei, gostei. Tira a foto aí. Tira a foto aí. Tira a foto nós aí. Tira a foto nós aí. Vai, poquinhos. O parque ali, o parque ali, ó. Tá mais perto. É muito fofinho. Ô, moço, nós estamos ativando foto. Passou bem. Ô, você tá torcendo ali, ó. Eu sou tão baixinho. Eu sou tão baixinho. Eu sou tão baixinho. Ai. Ele não é como você. Ele não entende meu novo jeito. Ele não entende meu novo jeito. Que bonitinho. Mano. 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 Meu Deus do céu. Nossa senhora. Olha o cara. A lua tá... Tá mais grande. Tá mais grande. Tá mais maior. Tá mais maior. Tá igual uma bola de futebol. Não. Oi, gente. Aqui é o Bruno. Não, eu não vou bater nela, filha. Deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela aí. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Como corre atrás da moça dela? Tá lá onde a gente corre. Tá sem boca. Oi, gente. A lua tá do tamanho da cabeça da minha mãe. Tá muito maior. Tá muito maior. Tá muito maior. Tá do tamanho da sua baliga então. O que é isso? O que é isso? É verdade? Não tá não. Não tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Esse moço aí, ó. Olha a moça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caiu a moça aí, ó. Tá sonando. Tá sonando. Ai, tadinha do moço. Ai, o que é isso, gente? É verdade. Moço, você tá bem, desculpa. Desculpa, tá moço. Desculpa. Ó. Para de fazer isso. Moço. Fala, gente. O moço vai bater em vocês. Cuidado. Ele vai ligar pra polícia, viu? Vai ligar pra polícia e vai levar vocês três presos. Vai ficar longe da mamãe. Nossa, mas esse moço é feito de vídeo. Ele tá atrobeçando pra caramba ali, ó. Ele tá sozinho. Você parece ter feito de papão. Parece que ele não comeu hoje não. Parece que ele tá meio fraquinho. Ele tá meio feijão. Eita. Tá que nem a mana. Que nem a mana? É. Tá que nem a mana. Ok, ó. Tá que nem você, mano. Eu... Eu sou o quê, então? Você... Tá que nem você. Eu sou eu que nem eu, verdade? É. Tá que nem você. Tem. É. Eu sou tão mais direita! Olha! A lantaira! Olha! Lantaira! Olha, ficou lá no céu! Virau! Lantaira no céu, ó! Fala, Gajosa. Pela que ilumina a lua, ó. Ilumina na lua. É. É. Tá chamando DT pra apontar aqui, ó. Depois eu vou aí. Passa a sape. A lambaleia tá muito... Olha que doida, tá tolando com cachorro! Olha que doida, tá tolando com cachorro aqui, gente! Olha aqui, gente! Ela tá tolando com cachorro! Que doida! Ela tá falando com cachorro! Será que tem quatro, dois? A rosa! A rosa! A última romântica! Nossa, obrigado, Sassana, também! Obrigado! 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 Você que ia andar de mão nada agora, mano! Aeeeeee! Aeeeeee! Eu tô muito velho pra isso, hein! Ou muito novo, Nuno! Gostou? Gostou? Ela me deu um só! Aeeeeee! O papato! O papato! O bubu! O papato! O papato! Já tá pronto! Não posso fazer a avó, agora ela vai! Eu quero vocês pequenininho pra sempre! Maravilhosa! Agora é! Só pequenininho, só do andar! Ai, ai. Sabe o teu pequenino? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 eu acho que você não tem o teu tamanho. Ai, ai, que carinho é um botejo. Que toi é um botejo. Ai, que negócio. Acho que é do teu tamanho. Ai, mas eu sou botejo. É verdade. Não é hora de dormir, não é hora de dormir. Já é a maioridade. Eu sou maioridade. Eu sou maioridade. Pega! Toma! Toma! Oh! 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 Não! Não bate no meu mano, não! Não bate no meu mano! Ai! Ele me bateu, tá bem? Me botei! Me botei! Me botei! Sai colendo mesmo! Sai colendo! Sai colendo! Sai colendo! Sai colendo! Meu Deus! Me inspira! Me inspira! eu só dei um negócio pra ele pegar ali vamos passar uma vandaginzinha, vamos ele correu muito rápido nossa, e cara doido, e cara doido eu só dei um sapato pra ele pegar não precisava de tudo isso, né? isso aí foi uma humilhação isso aí foi uma humilhação, gente não precisava de tudo isso, não, ué se não queria pegar, era só falar agora quer vir bater, nossa nossa, que humilhação, gente a mamãe dele não ensinou que não pode bater, né? verdade, não ensinou não ensinou o papato eu te dei? foi vou pegar, vou pegar de volta muito pesada ele achou, ele achou aqui ó, você acha mesmo que eu ia fazer uma coisa dessa? aí ó eu vou guardar pra sempre na minha vida nossa, mas tá gelada nossa, mas tá gelada essa água tá gelada, tá gelada eu acho um navio pirata dupy cadê? 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 esse é um avião seu abraço quer ver? quer ver? quer ver? e apagar o navio dupy vem cá olha aí Depois eu passo para ele desolher Não sei Como se me der um presente Deixa eu ver Pode aceitar o presente Meu Deus Ele me deu um presente É, não tem não Inclusive, filho, usa essa bandagenzinha Que a mamãe deu Uso Por que que deu? Porque você pegou um presente Isso aqui é para adulto E vocês não podem pegar Coisa de estranho Não pode Então quando ele levantou a mão assim Era coisa que ele estava dando Não pode Não pode Não É perigoso Imagina vocês comem alguma coisa Que faz mal Vocês vão no hospital E a mamãe vai ficar sem vocês É, ia ser muito ruim Eles vão sentir dor Não pode A gente não sabe quem é as outras pessoas Não pode pegar dor Não pode Caramba O que? 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 Eu vou te ensinar um negócio que tu vai gostar O que? O que? O que? O que? O que? Vou acatá... Oh, bagatá, abocatá... O bagatá, abocatá... Bruno, oh Bruno, tenta isso aí... O bagatá, o bagatá... Meiguinha, o bagatá... O bagatá, o bagatá... C2, vai! C2, vai! C3, vai! Paz aí Bruno, paz aí. Sminha aí, cara! Três palavras! Uuuuh! Aaaaaah! Ficou duido! Ficou duido! Vou te mostrar o que era, já que tu não consegue. Eita como... Não tô vendo nada. UUUUUUUUUUUU É o Jutsu com o da Sombra! Tu lembra do Jutsu Sexy da Naruto ou não? Sim, eu lembro. Eu lembro. Ah, caramba! Que legal! Igualzinho na luta. Aqui mano, mano. Olha o pilata lá. Eu não vi nada. Olha o que? Eu vou me... Eita! Vê se consegue ver o pilata. Veio... Olha quem? Eita! E se mesmo dá beijo aí filha? Eu não vou falar. 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 Oi princesa. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Ele tá aqui rapidinho. Tá bom. Esse o Bruninho gosta de fazer. O que? Esse beijo. Oi. Um beijo. É. É. Tá calor de bater nas minhas costas. É. 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 Um beijo. É. 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 Ó. É. 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 Ele é muito rápido. Ele é rápido. Oi moça. Oi moça. Olha gente. Eu tô vendo um monte de coisa daqui. Tá vendo um monte de coisa daí? O que é que é? Manda beijo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Um negócio lá na frente. Eu tô vendo. Mostra pra mim também. Olha lá na frente lá. Filho vai cair na água. Eu consigo ver. Filho. 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 Meu Senhor Jesus. Mano. 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 Ai meu Deus. Mano. Filho. Manogren. Mano. 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 Filho. 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 Meu Deus. Nossa, agora tem areia. Filho. Ai meu Deus. Filho. Opa, 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 opa. Me desespera dessa leia, tio. Filho errado. Me desespera dessa leia aqui. Pela, pela. Ai, filho errado. Ai meu Deus, viu? Olha lá, gente. Olha o pirinho, filho. Tem que tomar cuidado. Que perigoso ir para a água, né gente? Ah, jura? É verdade. É verdade, é muito perigoso. Nossa, tava vendo um negócio ali do pirouco. Tem que tomar atenção. Calomba. 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 Tem que ir no médico agora, mamãe. Que perigo. Que perigo. Ai, ó. Vai ter que ir no médico. Tá com gosto de areia na boca. Vai ter que ver se tá tudo certo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Opa, opa, opa. É verdade. Ai, esse que tá de Xio Escorta acordar. Acorda seu papai. Acorda seu papai. Mны? Papai funciona. O Xio Escorta, ele faz isso, velho. É verdade, ele quer medita. Ele tá de ficar tranquilo. Tadinho, tadinho. ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai eu vou indo com ele acho que o tchis guardi está com o carro de quatro portas eu estou rindo com respeito gente espera entra ai meu deus ai meu deus eu quero mano 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 me leva lá mano 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 como ai mano vou descarregá-la para o mano e vou pegar a sasa meu deus ela não quer ficar não viu ela não quer ficar? não a sasa está aqui também pega a sasa pega a sasa no colo coloca a sasa e eu aviso a gente está me sentindo muito bem entra ai sasa consegue entrar no carro? pera ai se você vai estar hoje eu estou me sentindo muito bem vem mais perto a sasa ai meu deus ai meu deus eu estou sem celular coloca o cintinho nela aqui pronto tec tec está com o cintinho ai tá sasa eu aviso a sasa eu estou achando que hoje calma que isso ai meu deus eu estou me sentindo muito bem tá estou vendo ixi eu acho que eu estou assinando muito mas tem que chegar no hospital eu te passo a celular oh meu deus oh meu deus oh sasa você consegue mandar uma mensagem para seu papai falando que a gente está indo no hospital ai muito inteligente essa sasa muito inteligente essa sasa uma rata? humm ai eu estou chegando ai eu estou chegando eu estou chegando calma calma meu amor oh meu deus calma a gente já está chegando aí né ai meu deus meu senhora pra bater essa sasa ai zora eu volto para sentir uma durdinha CABEZA ai meu deus meu deus calma Deixa eu botar aqui de novo. Só porque a gente está aqui no HP, o Bruninho se afogou. Mas parece que está bem, só que a gente veio aqui. Mas pode falar. Bora mocinha! Meu Deus. Eu estou achando que é meu filho. Não, não é fininho não. Os dois querem a água? Que sonil, só ele. Eu estou nervosa. Está nervosa? Deixa eu examinar aqui. Vou te levantar aqui para você ver. Ele machucou. O coração não falou não. O coração não falou não. Ai meu Deus. O que é coluna? Então doutora, ele vai ter que ficar de observação, entendeu? Por ter bebido muita água. Mais ou menos por uma hora. Tudo bem. E a doutora. E a doutora, acho que vai ficar observando ele e eu. Está pronto. Ai meu Deus. Está bom. Eu sei que todo mundo quer ficar comigo, mas... Ele não vai poder andar muito. O pulmão dele está muito fraquinho. O pulmão dele está muito fraquinho. Tem bebido muita água. Só coloca ele em repouso. Pode levar ele para casa. Tá. Já foi feito. Foi feito também uma proteção para o pulmão. Que é o predizinho. Para prevenir doenças. Alguma coisa que acontecer por causa disso. Fica pelo menos duas horas sem correr. Aí está a mãezinha. Fica só de boinha com ele, tá? Fica na água. Engoliu bastante água. A água seca do pulmão é que normaliza. Eu fiquei sabendo que quando as crianças ficam mal, a gente ganha doce. Não tem doce não. Não tem fruta. Não tem fruta. Não pode comer nada agora não. Foda não é. Não pode não. Não pode nada. Não pode comer por umas duas horas aí. Tá. Ele vai morrer que fome. Não vai não. Principalmente doce. Mamadeira. Não, não pode nada filha. Você tem três? Tem cinco. Dois, né doutor? Você está perguntando que tem dois? Mais oi. Mas quem está falando aí? Eu vou pegar esse tijolo. Eu vou pegar esse tijolo. Eu vou pegar esse tijolo. Eu já acordei daquele jeito. Deixa ele. Eu vou pegar. Vamos dar um nojéssico também, tá? Pode pegar ele, entendeu? Levar ele para casa duas horas sem correr. Sem fazer muito esforço. Sem comer nada também, para normalizar ele. Mas esse é bom, meu Deus. Pronto, nojéssico. Se você reclamar de dor, você volta aqui para fazer exames, ok? Desculpa, consegui uma garota de escala? Consegue sim Pronto, aqui ó Qual que é que você ganha, Mateus? 111 Menino, Noa Noa Tá, tá mastigando? Tá me vendo, mano Nessa pressa toda, esqueci até o meu carro Não tá vendo eu É que eu tô de costa Você tá bem, mana? Não tô vendo você Ai, tá Agora eu tô vendo Tá me vendo, mano Agora eu não tô te vendo, você tá te escutando Agora eu tô vendo você Ai, eu tô te vendo, mana, eu tô te vendo Eu não tô te vendo não Ai, meu Deus, tá um do lado do outro Calamba, eu não tô vendo mais Eu tô vendo você aí Agora eu tô te vendo também Agora eu tô te vendo, mana, eu tô te vendo Eu não tô vendo ela Então não, hein Ai, meu Deus Ai, não tô te vendo Ai, ai, vocês também Ai, eu tô te vendo, mana, eu tô te vendo Cadê o papai da Santa? Calam Eu vim no hospital e ele ganhou um doce Não pode nem comer Isso aqui é uma humilhação Isso aqui é uma humilhação Ele não pode comer nada Ele vai moler depois Isso aqui é uma humilhação Não ganho nenhum doce Olha que humilhação, gente Que humilhação Vamos A Urola acordou Eu tenho que comprar tudo Vamos no Cache Café A gente vai ficar lá dentro do Cache Café A gente tá sem casa Nossa casa é o Cache Se quiser tem a minha casa Eu mostro a casa pra eles Vamos com a Urola Eu tô marcado no hospital Agora eu tô aqui no Cache Café Vamos construir uma casa pra nós Vamos construir uma casa pra nós Quinha assim Quinha assim Quinha assim